Se eu falo sobre isso até hoje, é porque alguma coisa está pegando, alguma coisa ainda tem aí para aprender, tá? Então, a gente começa a fazer dessa forma. Então, tudo isso é planejado virtualmente, tá? Calculado direitinho, virtualmente. Isso facilita na hora da cirurgia, né? E aqui o planejamento dos implantes. Angulação correta, tipo de componente, se vai nivelar osso, se não vai. Independente, tá, gente? Se vai nivelar, se não vai, entendeu? Isso não faz diferença para o caso de protocolo, nesse caso aqui, tá? Nesse caso especificamente. É claro que o nivelamento ósseo, quando a gente fala de nivelamento ósseo, a gente fala pensando sempre na função do protocolo, da resistência do protocolo, tá? Quando a gente fala de nivelamento ósseo. Bom, a ideia do nivelamento ósseo, todo mundo sabe disso, é a gente ter espessura suficiente, altura suficiente para a gente ter resistência da nossa prótese. E às vezes é necessário. Às vezes não é necessário. Tá? Mas os dois, da mesma forma, a gente vai trabalhar com o quê? Planejamento reverso. Planejamento, sempre. E planejamento virtual. Todo mundo aqui, todo dentista tem acesso a scanner, mesmo que não tenha acesso à tomografia, entendeu? Acesso a centros de planejamento. Todo mundo tem acesso. Entendeu? Só falta treinar. Só isso. Mais nada para ter resultado. E aqui a gente tem o planejamento inicial. Qual a vantagem disso? Que eu posso mudar o que for. Se eu achar, por exemplo, que aqui, nessa situação, exemplo, tá, gente? Esses implantes, vou botar a linhazinha amarela, vou botar em vermelha, vou botar em rosa. Vamos supor que esses implantes tivessem ficado aqui. Né? O cálculo. Eu teria que, de repente, diminuir esse protocolo para cá. Tá. Beleza. Pô, mas tem chance de jogar esses implantes mais para distar ou angular os implantes mais? Pô, tem chance. Então, a gente vai trabalhar. Porque esse desenho da prótese vai depender até mesmo do caso do seu paciente. Você vai trabalhar com dois pré-molares nessa prótese? Vai trabalhar com um pré-molar só e um molar? Como é que é a oclusão desse paciente? Tudo isso baseado no planejamento reverso. Não somente no guia multifuncional. O guia multifuncional, ele serviu de base para o que a gente está fazendo hoje. Tá? Só que hoje a gente não vou falar que evita o uso, mas a gente diminui o uso do multifuncional. Porque em 100% dos casos, no guia multifuncional, o que a gente precisa fazer? Então, o que a gente precisa fazer?